Oi, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais esta live do projeto Ocult TV, aquele projeto que nasceu aí da união de vários canais ocultistas, místicos, religiosos, esotéricos, parará, para produzir conteúdo de qualidade para vocês passarem esta quarentena. Hoje, este é o meu programa, do Nino Denani, que vai até a uma da manhã com vocês, para a gente discutir a respeito de um monte de coisa que já tem várias perguntas brotadas lá na minha aba Comunidade. E quem eu trouxe para falar com vocês hoje? Eu trouxe uma pessoa, vou rapidamente, eu trouxe uma pessoa que eu tive que encontrar pessoalmente ano passado, só para falar para ele que eu não tinha treta com ele, porque todo mundo na internet vivia falando que eu tinha uma treta com o meu caro, Marcelo Del Débio. Meu irmão, que honra te receber aqui, velho. Porra, mano. Valeu, cara. Vai ser muito divertido. Falando as perguntas que você fez assim, já estava anotada no backstage, vai ser bem divertido hoje. Quer fazer uma apresentaçãozinha para quem vive mais? Deixa eu ver. Eu vou falar assim, eu conheci o mundo místico, sei lá, em 1989. Não sei nem quanto tempo dá isso lá para trás. Fui para a Inglaterra fazer um intercâmbio e caí numa casa de druida. E quando eu percebi, estava fazendo um sabá e os caras incorporando lá. Coisa de doido. Daí você volta para o Brasil, vai num terreiro e fala, mano, é tudo igual isso aqui, tem alguma coisa muito maluca. Aí entrei em Rosa Cruz, maçonaria, me formei em arquitetura, fui atrás estudar semiótica, história das religiões comparadas. Quando eu fiz a enciclopédia de mitologia, a galera da maçonaria juntou e falou, peraí, mano, você vai ter que estudar cabala agora, porque você está quase no caminho. Aí, nesse meio tempo, ia dando palestra. Ah, não, e antes eu escrevi o RPG. Você falou, era um jeito de achar os malucos naquela época. Então, quando não existia internet, a gente fazia os jogos de RPG e colocava a árvore da vida no jogo e mandava embora. E aí uma galera escrevia e falava assim, eu sei o que você fez aqui. E aí a gente ia juntando esse pessoal. Aí, um belo dia, eu estava em Fortaleza dando uma palestra e o 8 Beats, que era de um site chamado Sedentário. Sedentário era tipo o Jesus Maneiro da década de 90, um pouquinho mais. Ele falou assim, porra, mano, essas coisas que você fala aí de ocultismo, é legal, você não quer ter um blog. Eu falei assim, mano, o que é um blog? Aí o cara, não, você escreve uns textos, a gente põe na internet e tal, porra, beleza. Aí saiu o Teoria da Conspiração. Aí acho que o pessoal deve me conhecer dessa época. Ou então tem um pessoal que me conheceu quando eu ia no Super Pop para brigar com o Padre Quevedo ao vivo. A gente ia se xingar lá no Super Pop e também ia se divertir. E acho que é isso. Depois tem os livros publicados e respondendo um monte de perguntas. Mas eu sou da época pré-YouTube. Então eu não tenho vídeo, eu só participo dos vídeos dos outros. Quando o pessoal me conhece, eu vou lá. Porque dá muito trabalho. Ó, deixa eu só dar uns ois para a galera aqui. Gente, eu vim aqui para a casa da Prace hoje porque a minha internet não está funcionando de jeito nenhum lá em casa. Então sejam bem-vindos todos vocês aqui. E eu só queria dar um recado aqui para o Deodébio. O meu primo, Deodébio, que mora lá em Itapetiringa, e ele não tem nada a ver com o nosso mundo, e colocou um recado aqui, ó. Obrigado que viajo nessas ideias, mas estou passando para deixar um abraço. E o nome do Marcelo, eu me lembrei do RPG das revistas. Ainda tenho todas aqui. Na época de banca de jornal a gente usava para divulgar hermetismo. E pessoas que são, que estão aqui no RPG da Algon, o sistema que a gente está jogando, que a gente vai começar a jogar, aliás, é do camarada aqui, ó. Massa. O Trevas, né? O Arcanum, tinha o Arcanum também, né? Medieval. Tipo, idade média baseada no hermetismo de verdade. Então você jogava com alquimista, com templário. Era muito legal. Eu joguei muito no meu colégio isso daí, cara. É, mas não sei a idade. Ele Trevas faz 25 anos. Ah, mano, eu tenho 40, cara. Eu sou velho mesmo, cara. Eu não tenho o que esconder, né? O pessoal já sabe. Marcelo, é o seguinte, ó. Eu vou começar então com as perguntas do pessoal que eles deixaram lá na minha aba de comunidades, aqui no meu YouTube. Sempre entrem nessa aba de comunidades, porque todos os convidados que eu vou chamando, e amanhã será o Léo do CDH, do Conhecimento da Humanidade, eu coloco um campinho lá para vocês porem perguntas, beleza? Então, entrem sempre lá. Demoninos oficiais, que são os membros do canal, tem preferência. Pergunta do João Pedro Correia Branquinho. Qual a diferença entre os principais ritos da maçonaria, mano? Porra, excelente pergunta. Mas é uma pergunta meio complexa, assim, de explicar. Porque a galera fala assim, porra, a maçonaria, os Illuminati, são tudo igual aos Illuminati. Não. A maçonaria, ela tem um monte de sub-ritos, vamos dizer assim. A gente chama de ritos. Mas são, como é que eu vou explicar? São maneiras diferentes de fazer o mesmo ritual. Então, o que acontecia é que, antes de 1717, a maçonaria era operativa. Antes dela ter o nome da maçonaria, eram guildas de construtores. Então, tinha uma época que, quando você tinha alquimia, os Rosacruz, a galera que estudava essas coisas, eles eram grupos pequenos, estava todo mundo fugindo da Inquisição. E a boa parte dos Templários, quando eles foram caçados, tem toda aquela parada lá de Templário que vocês estão cansados de ver. O rei da França ataca todo mundo, aí eles saem, se espalham e fogem. O que aconteceu a partir daí? Eles foram se agrupando e aí eles se juntaram aos maçons, que eram os construtores das igrejas, para conseguir fugir. Porque tem uma coisa que hoje a gente tem facilidade para viajar para tudo que é lugar. Mas, naquela época, pensa que se você fosse um camponês, você nasceu e ia morrer no mesmo lugar. Você não podia ficar viajando para lá e para cá. E as únicas pessoas que podiam viajar eram os construtores e os vendedores. Então, você tinha as guildas de vendedores e as guildas de construtores. Por quê? Você construiu uma igreja aqui na cidade e você não tem mais o que fazer naquela cidade. Você tinha que viajar para outra cidade para construir outra vila. E quando você é um cara perseguido pela justiça, pela inquisição, é muito bom você poder viajar de uma vila para outra. Então, esses caras que estavam junto dessa maçonaria, eles conseguiam ficar fugindo de um lado para o outro. E também conseguiam justificar por que o cara acabou de chegar na cidade, o maluco que estava todo queimado de sol, porque estava vindo das cruzadas lá do Oriente Médio, e o cara está na Irlanda, cheio de nego branquinho em volta. Então, era um jeito que os caras tinham de se esconder. Tudo bem, beleza. Esses grupos de guildas, eles se esconderam na Europa inteira. Então, em Portugal, eles receberam o nome de Ordem de Cristo. Aí, uma parte se juntou com a hospitalaria, uma parte foi com os teutônicos, uma parte vai para o norte da Inglaterra, e assim sucessivamente. Em 1666, ao 666, Londres pega fogo, e Londres a cidade inteira é destruída. E aí eles chamam para reconstruir a cidade todas as guildas, as principais guildas de construtores. Então, toda a galera esotérica da Europa inteira vai para Londres. E os caras ficam lá trabalhando uns 30, 40 anos para reconstruir a cidade. E nesse meio tempo, as guildas começaram a trocar informação. E aí, em 1717, eles se juntam e falam assim, pô, vamos montar o que agora a gente conhece como maçonaria, que eram as regras de intervisitação entre as lojas. E nesse meio tempo, você tem um monte de ritos. Porque, por exemplo, os camaradas que se esconderam num lugar que tinha muito judeu, eles começaram a agregar ritos cabalísticos dentro do rito maçônico. A galera que se escondeu, fugindo, por exemplo, os protestantes do luterano, calvino, eles começaram a trazer elementos do luteranismo para dentro do ritual. A galera da Escócia começou a trazer um pouco mais de elementos esotéricos para o ritual. Então, você tem o ritual maçônico, que é uma raiz, vamos pensar assim, num esqueleto, e vários sub-rituais agregados. Então, o que seria um sub-ritual agregado? Por exemplo, de um lado você tem a coluna Jaquim de um lado, o bós do outro. O outro lado ele considera a coisa meio espiritual, então as colunas são invertidas. De um lado você tem sentados formando um triângulo. De outro lado você tem formando um L. E assim sucessivamente. São pequenos detalhezinhos. Então, o que acontece? Aqui no Brasil, no mundo tem mais de 200, são 216 rituais, se eu não me engano, diferentes. No Brasil a gente tem sete ritos reconhecidos. Então, você vai ter o rito escocês retificado, que é o mais praticado no Brasil. Que ele é o rito que vem originalmente ali da Escócia. Tem um rito chamado rito de Heredon. Ele se dividiu em dois. E aí você tem o rito escocês antigo e aceito. Que ele é um rito de cavalaria. Então, o ritual é bem com cavalaria. Então, você entra vendado. Tem uns testes no meio. Tem espada. Tem taça. Tem veneno. Tem um monte de coisa loucona. E ele é um rito bastante esotérico. Ele é bem calcado na árvore da vida. Aí você vai ter o rito escocês retificado. Que é um rito martinista. Então, esse rito, apesar de ser retificado, ele é anterior ao escocês. Então, ele é um rito que diz a lenda que ele foi criado ali no Haiti. E ele foi incorporado. O rito, ele é... Como é que chama? Como o Chico Xavier traz o rito lá? Ele foi psicografado. Então, veio dos martinistas. Então, ele tem um aspecto mais espiritual. Você tem o rito de Schroeder. Que é um rito alemão. Então, ele é muito focado no luteranismo. Então, ele é um rito que tem música. Então, dentro de toda a sessão, você faz uma apresentação de um trecho de uma ópera. Estuda cantores e tal. Você tem o moderno. Na França, depois da Revolução Francesa, você tem o luminismo. E tem aquela galera que era meio ateia. Então, você tem um ritual que não tem toda essa parafernália de esoterismo no meio. Então, ele é bem mais iluminista. Você tem o rito brasileiro. Que foi um rito criado aqui no Brasil. Por Dom Pedro. Então, eles organizaram esse rito. Você tem o Adoniramita. Que é um rito mais judaico. Então, ele é muito cabalista. Aí, você tem ainda o rito húngaro. Acho que eu falei todos. São sete. Acho que são esses daí. Mas, basicamente, são os mesmos no Brasil inteiro. Mas, uma vez que você é iniciado na maçonaria, você pode frequentar todos os ritos que são regulares. Então, se eu for numa loja e a loja for do rito Adoniramita, eu vou entrar. Ele vai ser diferente do meu. Mas, eu vou poder frequentar. E, se vier um cara de um outro rito e vier na minha loja, ele pode frequentar também. Então, são esses. Mas, para agora, você tem vários outros ritos ainda. Você tem desde os ritos dos jardineiros reais. Até você tem o rito austríaco. Tem o rito de York. Claro, o rito de emulação. Que é o rito original em inglês. Aqui no Brasil, chama York. Que ele é bem parlamentar. Então, ele é bem rápido. Ele é um rito bem de alquimia. Que, na Inglaterra, ele era muito usado para os nobres e para os estudiosos. Você tem... E aí, as subdivisões. Que é o arco real, o real arco, o templário. Aí, é infinito. Você vai ter grau para caramba. Você vai passar a vida inteira lá. E, uma vez que você terminou os três primeiros graus, você ainda pode fazer parte dos graus superiores. São os filosóficos. E aí, vai até o 33, no escocês. Mas, o rito inglês, ele tem um lado templário. Tem o lado do Nauta, arco real. Você tem o Adoniramita, tem mais 33 graus. Você tem mais 4 graus do Herr. E, assim, putz, é infinito. E, cada um, você aprende alguma coisinha de alquimia. Só que, o que você vê num grau de um rito, você vai ver no mesmo grau do outro rito. Mas, com um pouquinho diferente. Não sei se eu consegui me fazer explicar. É difícil dar outros exemplos. Pelo menos, para mim, está a cor, mas eu era lá. Veio de onde eles vieram. Porque, antes de isso ser uma maçonaria, eles eram vários grupos pequenininhos escondidos. Eles não sabiam que tinha outros grupos. Então, você pensa que o cara fazendo o mesmo ritual, depois de um século, mesmo sem querer, vai mudar. Não tem como. Ele vai, aos poucos, incluindo hábitos de cada um dos lugares onde eles se esconderam. E, quando juntou tudo, não teve jeito, né? Apesar da essência da alquimia ser a mesma, os ritos são diferentes. Brother, deixa eu te falar um negócio, olha só. Eu estou vendo as perguntas aqui que já fizeram lá no campo de comunidade. E estou vendo umas perguntas que estão rolando aqui no chat. E todas elas confluem para um único assunto. Que eu acho que o pessoal está fazendo isso para me zoar. Mas, foda-se, porque faz parte. Então, eu acho, cara, que a gente estava conversando até de fazer um tema que não era aquele que a gente tinha combinado. Eu acho que vai acabar caindo nesse, que é tarô. Então, por exemplo, eu tenho uma pergunta do Idelfonso aqui. O que é preciso saber de alquimia para interpretar tarô? Por incrível que pareça, nada. A maioria dos tarólogos do Brasil não sabe pouca nenhuma de alquimia. Eles aprenderam nas cartas mesmo. Porque o tarô, ele é o seguinte, ele é uma ferramenta de contato entre você e o seu SAG. Então, o que você falar que está valendo, está valendo. Então, não só o tarô, mas todos os oráculos, eles funcionam como um alfabeto de contato com você e com o seu guardião. Pode ser um mentor, pode ser um guia da Umbanda, pode ser um anjo guardião, demônio guardião, pode ser qualquer um. Pode ser o seu sagrado anjo guardião. Mas é alguém que está mais iluminado que você aqui nesse mundinho. E uma vez que você escolhe o alfabeto, você vai... Vamos dizer que eu estou jogando runas. Então, eu sei o que cada runa significa. Então, quando eu jogar aquela runa, parece que caiu aleatório. Mas, na verdade, não é aleatório. Ela foi arrumada, aquilo ali. E aí, você lê aquilo e interpreta. Então, no tarô, é a mesma coisa. Você diz que, assim, esse tarô, essa carta vai significar isso. Essa carta vai significar isso. O louco, isso. O mago, aquilo. O hierofante, aquilo. A estrela, aquilo. E beleza. Aí, quando você embaralhou, você fez uma pergunta e tirou as cartas. As cartas, dentro desse alfabeto, ela conversa com uma range, uma gama muito grande de sentimentos. Então, ele tem todo o alfabeto. Então, ele vai te contar uma historinha. E essa historinha é a previsão. Então, é triste falar. Mas, o macaco jogando tarô, ele lê o tarô tão bem quanto o Alastair Crowley jogando tarô. Sabe o que é, cara? É que, assim, eu falo para o pessoal aqui no meu canal que eu não gosto particularmente de tarô. Eu não gosto de oráculos, na verdade. Porque eu entendo essa conversa que você está me falando. Só que eu prefiro fazer com a minha intuição mesmo. Ou com alguma outra coisa minha. Eu prefiro para você não usar o tarô. Por incrível que pareça, o tarô é uma ferramenta para você desenvolver o seu campo psíquico. Imagina assim. A gente tem quatro corpos. Deixa eu ver aqui o que dá. Quatro corpos. Físico, mental, emocional e espiritual, intuitivo. Corpo físico, você vira e fala assim. Deodébio, eu quero ficar mais forte. Aí eu vou falar. Porra, Nino. Vai lá, faz academia, puxa os ferros, treina Kung Fu. Todo mundo sabe como é que você fica forte com o corpo físico. Aí você fala. Pô, beleza. Meu corpo intelectual, eu preciso ficar forte. O que eu faço? Porra, vai ler, vai estudar. Para, senta a bunda, lê livro, estuda. Faz trabalho. Então, todo mundo sabe. Faz sudoku, faz palavra cruzada. São aspectos para você melhorar seu corpo intelectual. Aí você fala. Pô, Adeodébio, eu quero melhorar meu corpo emocional. Aí eu vou falar assim. Pô, então faz o seguinte. Vai na ópera. Vai ver teatro. Aprende a pintar. Vai dançar. Vai cuidar de uma creche. Vai fazer um trabalho voluntário de caridade. Coloca essa emoção aí para agitar, para se desenvolver. E você vai ficar mais sensível. Aí você fala. Porra, Adeodébio, meu corpo de fogo. Meu corpo psíquico, espiritual. Como é que eu melhoro? Aí você fala. É o tarô. Então, o tarô vai ter essa ferramenta. E conforme você vai jogando. Com o tempo, quanto mais você usar, mais você ficar craque. Menos você precisa. Chega uma hora que você começa a adivinhar as cartas que vão sair. O cara faz uma pergunta, você já sabe a resposta. Aí você fica adivinhando as cartas. Exatamente. E aí chega uma hora que você chega e vai necessitar a carta. Então, aproveitando o ensejo... Ela vira uma... Aproveitando o ensejo que você está explicando, o Bardoca está perguntando. Marcelo, já existem vários e vários tipos de tarô. O que te levou a criar o tarô hermético? Então, é o fato de que, assim, a gente não sabia desenhar. E tinha o Brola. Ele é um dos meus alunos mais antigos. Acho que ele teve aula comigo uns 15 anos atrás. E ele é designer. E para estudar, ele desenha. Então, ele tinha os cursos de cabala. Toda essa estrutura desenhava tudo. E falava, porra, eu vou fazer um desenho. Ele fez aquele desenho clássico da árvore da vida. Que todo mundo da internet já viu. Ele é o mais conhecido. Até os gringos pegam esse tarô. Que é aquele que tem as esferas, tudo bonitinho e tal. A gente falou, pô, então beleza. Então, vamos estruturar isso para dentro do tarô. Então, a gente fez um tarô que não tem... A gente tem um tarô que não tem imagem. Está vendo? Então, ele tem no fundinho uma imagem de um tarô italiano do século XVIII. E aí, a gente colocou os planetas, o caminho, o número, o signo zodíaco, a letra hebraica, o número, a runa, tudo o que você puder para fazer. A cor. Então, ele é, na verdade, um tarô para você estudar o tarô. Então, vamos supor que você é um artista e fala, porra, eu quero desenhar um tarô. Porque, antigamente, para você ser o mestre das escolas de arte, você tinha que desenhar os triunfos. Então, hoje em dia, você fala, pô, eu quero fazer um tarô. Então, você pega o HKT para estudar isso. Então, ele não é um tarô recomendado para novato. Então, se você, tipo, começou a usar agora o tarô, eu ia falar assim, cara, compra um Readerweight, que é o mais bonito que tem. Ou espera, porque agora a gente fez um Readerweight, Deldebio, Grola. Então, a gente fez um tarô com os desenhos, com os símbolos deles. Então, ele tem as duas partes. Então, o HKT4 tem todos os códigos, e o HKT Visions, ele tem o desenho bonitinho com os símbolos que a gente colocou. Porque o Readerweight, ele tem um problema. Ele estava sob juramento. Então, por mais que ele quisesse e manjasse para caralho de cabala, ele não podia colocar na carta. Porque ele estava proibido. O Crowley, que depois falou, foda-se, e colocou um monte de símbolos. O do Readerweight tem um outro símbolo escondido no tarô. Então, você olha lá, tipo, a Imperatriz, você vai ver um Vênus escondidinho ali. Ah, o 10 de moedas, você vai ver que as moedas formam a árvore da vida escondido. Então, ele tem esses detalhes. A gente falou, foda-se, a gente não está em juramento nenhum. Então, a gente colocou tudo que a gente sabe que o Readerweight, que o Arthur, gostaria de ter colocado no tarô. Então, o desenho, todas as cores, toda essa pegada. Então, é isso daí. Fugindo um pouquinho de assunto, só porque é um super chat, o Jefferson Moreira. Existe alguma finalidade, a nível metafísico, concluir os ritos da maçonaria, ou tudo não passa de um belo teatro prático? Exato. Não, assim, ele tem os conhecimentos, mas, tipo, hoje, todo conhecimento teórico da maçonaria está na internet. É idiotice falar que tem um rito e tal. Mas o que tem de tesão de fazer nos rituais, por que tem os segredos da maçonaria? Então, vamos fazer, eu vou contar um negócio. Todo mundo já assistiu aquele filme lá, O Sexto Sentido? Do Bruce Willis, tal, moleque, vejo pessoas mortas, tal, beleza. Se você já assistiu esse filme, ele tem um segredo. Se eu contar esse segredo, cagou o filme inteiro. Por quê? Porque o tesão do filme é você ir assistindo o filme, blá, 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 e, de repente, pá, e aí você fica, tá, dá um tchan lá. Nosso rituais iniciático é a mesma coisa. Então, existem partes do ritual que vai acontecer umas merdas e vai ter coisas. Isso eu não estou falando nem maçonaria. Todos os ordens. Que aí você vai ficar todo nervoso, ou todo arrepiado, ou cagando de medo, ou vai ter alguma coisa. Esse ponto é importante no ritual para que você consiga entender a situação ali do que está acontecendo. E esse tipo de segredo não está na internet. Então, por mais que o cara vá para o pesquisar, ele vai acabar não conseguindo saber dessas coisas. E isso que faz a diferença. Então, quando você vai estudando, na verdade, se você fizer bem feito, você está fazendo para si mesmo. Então, ah, é um trabalho, eu vou fazer, ok. Porque a informação está toda lá, mas, às vezes, você pega uma loja ruim e os caras não sabem nem fazer o ritual. Então, a maçonaria é muito da própria pessoa. Todas as informações, todas as coisas estão lá. Então, se você for indo, for trilhando, for subindo os graus, você vai ter tudo. Não precisa fazer todos os graus de todos os ritos. Cada um dos ritos, ele já está contindo nele mesmo e ele tem ali toda a parte básica da cabala. Mas também, se você for para a Rosa Cruz e fizer a Rosa Cruz, você vai aprender a mesma coisa. Se você for para o Martinismo, fizer os Martinismos, a mesma coisa. Você vai para o Umbanda, vai fazendo a... sendo o Cambone ali, também você vai aprender a mesma coisa. É o fio guia, né? A explicação que explica as explicações, só que de várias formas diferentes, né? Cara... Exatamente. Não tem necessidade mesmo, mas é divertido, porque é interessante, é legal. Você pega um conhecimento, você fala, porra, então, os caras aqui na Pera se haviam desse jeito. Aí os caras faziam outro ritual, que era, sei lá, na França, os caras faziam de um outro jeito. Eu tenho uma pergunta para você, cara, já que a gente já entrou nos lances do pacto de silêncio do Arthur e também da maçonaria. Uma coisa que cai muito no meu canal, né? Porque o meu canal, ele trata de assuntos magísticos, mas de forma bem superficial, e eu sou muito claro e transparente em falar isso. É superficial o que eu estou falando aqui. E é isso aí, né? Está no YouTube, então, tipo, não tem nenhum filtro. Qualquer pessoa já pega as palavras-chave e cai lá. Exato. Obrigado, Marcelo. Obrigado, cara. Você foi fofo agora. Mas é assim, geralmente o pessoal me critica, eles falam o seguinte, ah, se o conhecimento é tão importante, se o conhecimento é para iluminar as pessoas, para ajudar, tornar uma sociedade mais justa, por que esse conhecimento é secreto, não é aberto para todo mundo? Eu tenho minha resposta, que eu sempre dou, mas eu queria ouvir a sua. O conhecimento é aberto para todo mundo. é que os caras que são chucros não têm capacidade nem utilidade para usar esses conhecimentos. Então, não adianta nada eu chegar aqui e falar, oh, Nina, eu te dou um PDF aqui que tem toda a verdade. Os caras nem vão ler. Então, esse tipo de conhecimento, ele é aberto, mas só quem realmente está rindo de crescer e tal, que vai conseguir utilizar e aproveitar dele. Não é que o conhecimento é secreto. Os caras viram e falam assim, porra, na maçaria tem que pagar. Mano, lógico que tem, cara. O templo tem o aluguel, a mulher dá faxina, tem água, tem luz, tem as taxas de fazer o certificado e tal. Isso não é de graça. Você não está pagando conhecimento, você está pagando a estrutura do prédio. Se você morasse num prédio, você tem que pagar condomínio. Então, não é que, puta, os caras cobram para ensinar. É que a parada, tudo custa dinheiro. Então, eles acabam cobrando. Claro que eu não estou falando dos charlatãs, dos picareta, o nego que cobra 10 mil reais nas iniciações. O mundo dos trambiqueiros é tipo 10 vezes mais do que o mundo dos... Porque como tem esse segredo, a galera está louca para descobrir o segredo. Então, se eu falar que, tipo, eu vou vender todos os segredos da maçonaria e você me dá 5 mil, vai ter um monte de idiota que vai vir e me dá 5 mil. E você pode inventar qualquer coisa, porque eles não vão saber se é verdade. Exatamente, eles não vão saber se é verdade ou se não é. E aí, você tem essa quantidade absurda de trambiqueiro no meio. Justamente porque tem esses segredos e tal. Mas o conhecimento, ele é aberto. Você paga, se você quiser ir atrás, é aí que tem o custo de dinheiro. Você vai pegar um livro, mas aí você vai ter que ler, estudar, entender o que está feito, etc, etc, etc. Se você vai pegar um professor, é diferente, você vai ter que pagar o tempo do cara. Porque o cara podia estar trabalhando, sei lá, de funcionário público e estar ganhando uma grana e não, o cara está perdendo um tempo para te dar aula. Então, isso custa um dinheiro. Falando nisso, qual que é a sua percepção? Por exemplo, porque assim, a gente sabe que o conhecimento está todo exposto aí, e você não tem só uma única fonte. Você pode chegar em vários caminhos para chegar naquele conhecimento específico. Você, como um cara que é catedrático, universitário, fez os caralho, mestrado, as porras todas. Você acha que quando a pessoa tenta ir para o caminho mais autodidata, dentro do misticismo, existe, é certo que ele vai chegar no conhecimento da forma correta, ou existe o problema dele interpretar as coisas pelas coxas? Tem um problema sério do cara cair nessas coxas. Principalmente porque hoje em dia, antigamente, você fala assim, puta, ninguém sabia. então o professor, ele era tipo um guia no deserto. Vem aqui que eu vou te dar esse conhecimento, pegue na minha mão. Hoje em dia, mano, tem um milhão de sites, mas tem um, tipo, 90% é negro falando merda. Então, você corre o risco de você ir cair lá, dependendo do que você digitar lá no YouTube, você cair num canal com 200, 500 mil, claro que o cara só fala bosta. E aí você vai, o cara assiste, o cara não tem como saber se tá certo, se não tá certo, e aí ele vai vendo, e vai vendo. E aí, geralmente, esses trambiqueiros viram e falam assim, você só pode escutar o que eu falo em outros canais. Por quê? Porque é óbvio que se o cara ver outros canais, ele vai ver que o cara é um merda. Então, a maioria desses caras falam assim, não, você só pode ver o que eu estou falando. Não, não pode. É tipo o pastor evangélico que fala assim, mano, agora você só pode ler a Bíblia, não pode mais ler Harry Potter. Por quê? Porque se eu for ler Harry Potter, você vai ver outras coisas, você corre o risco de descobrir que o cara é um picareto. Você tá ligado que todo mundo sabe de que você tá falando aqui no canal, né, velho? Não, mas tem vários, não é um só, tem um monte. O problema é que é o pior, o problema é que é um monte. Nossa, eu tô até chorando, velho. Brother, mudando. O problema maior no dia de hoje não é saber quem que eu vou estudar, é saber, tipo, quem são os caras que são sérios. Esse é o pior problema. Porque eu fiz, o YouTube não filtra porra nenhuma, o cara começa a olhar, de repente, ele tá vendo terra plana, antivacina, Hitler era legal, essas merda, e o cara vai ladeira abaixo. E o problema é que... peraí, peraí, Marcelo, peraí, eu preciso te falar, você sabia que tem gente hoje em dia dando curso de energia vril? De o que? Vril? Ah, eu acredito. Meu, eu vi voodoo vegano, voodoo pagão, você vai falando assim, tem de tudo, tudo, tudo bizarro. Só que o problema é, como é que você vai pegar um cara que não sabe de nada, como é que o cara vai saber que esses caras são sérios ou não são? É a mesma coisa com maçonaria. Por exemplo, uma galera fica recebendo em Espanha, toda semana eu recebo tipo 10 e-mails de cara falando assim, recebi um convite no Facebook para entrar na maçonaria, é sério? Eu falo assim, cara, eu nem preciso ver esse convite para falar que é picareta, porque não existe ordem séria que fica fazendo recrutamento por Espanha. Então, se você receber um e-mail, um convite, uma chamada, um pop-up de Facebook, falando em tipo a maçonaria, certeza que é um trambiqueiro. E outra coisa, gente, ordens sérias sempre tem um sistema de corte de candidato. Tem entrevista, para você entrar na maçonaria de verdade, você vai ter que apresentar uma série de documentos, você vai ter umas pranchas que você tem que entregar, aí você tem que ir nos cartórios verificar antecedentes criminais, anexar tudo, tem um calhamaço de coisa e papelada para provar que você está tudo certinho, seu passaporte, tudo ok. Aí os caras ainda vão pegar o nome dos candidatos, circular no livro interno para ver se alguma ação em alguma loja conhece alguma coisa desse cara, para ver se o cara é sujo ou não é. O processo inteiro demora quase um ano para você entrar em uma loja séria. Até sua família entra na roda, porque eles ligam para sua esposa para falar, e aí? Vão no seu emprego para ver se você está falando que trabalha aqui no posto de gasolina, o cara vai até o posto de gasolina para ver o que você está fazendo lá. Vai na sua casa para ver a sua relação com seus filhos, com a esposa. Então não é essa puta farra da internet, a internet pega muito trouxa porque os caras ficam naquele afã de tipo voo, saber os segredos esotéricos e só está esperando os caras para arrancar a sua grana. Estão zoando a maçonaria aqui, falando que para entrar na maçonaria você tem que levar uma papelada chamada dinheiro. Precisa também de muito dinheiro. O problema é que para entrar na maçonaria os caras falam que você vai ficar rico e na verdade você vai ficar pobre. Porque além de ter que pagar mensalidade, iniciação, não sei o que lá, cada loja costuma trabalhar com um asilo, um orfanato, tem loja que às vezes faz fralda geriátrica, a nossa loja cuida de uma ONG de criança autista que não tem que não tem grana. A gente trabalha muito com principalmente asilo, hospital, tem loja maçã que banca escola e aí toda semana que você chega lá na loja o cara vira e fala assim jantar beneficente, macarronada para dar dinheiro para a instituição tal. Aí você tem que olhar e falar puta, mesmo se você não for você às vezes compra para ajudar o cara. e aí os demolês também fazem, eles ajudam várias instituições. Então o que você gasta de grana dentro dessas ordens não é brincadeira, mas faz parte, você não é obrigado a gastar nada, mas pelo menos a mensalidade das coisas você tem que pagar, não tem jeito. Mas é a mesma coisa, o cara vira e fala eu vou entrar no voodoo, eu quero ver não sei o que lá e você vai falar pô, mas se você entrar no candomblé vai fazer lá o sacrifício tem que pagar não sei quantos mil, mas mano, vai matar tantos bodes, tantas galinhas, só para você comprar os bichos você vai ver que vai dar uma grana gigante. Então essas iniciações elas custam caro, não tem muito o que fazer. Deixa eu só colocar uma mensagem, eu estava falando aqui que o cara acha que vai entrar na maçonaria para ficar rico tipo, se deu, porque vai ficar pobre. É, e você também não é obrigado a entrar, né? Também não é obrigado a entrar e não é obrigado a fazer nada. Você não é obrigado a participar de nenhum jantar, de nada. Você pode ir lá fazer suas coisas, entrar, sair, pegar os ensinamentos, fazer seus trabalhos, apresentar seus trabalhos e beleza, não é obrigado. Você tem lojas de estudo, você tem lojas que são mais focadas para a benemerência, você tem lojas políticas, você tem lojas de tudo. Olha só, mudando de novo o assunto. João Pedro Corrêa Branquinho, como foi realizar um RMP nas pirâmides do Egito? O cara perguntou como é que foi realizado um RMP nas pirâmides do Egito. Então, não foi só o RMP, a gente fez o ritual de evocação de oseriano na pirâmide. na verdade, não foi só uma pirâmide, a gente foi até o início do Nilo, ali no Lago de Aswan, e a gente subiu, eu subi pelos 22 templos de Tote, fazendo a entrega dos arcanos, do Tarot, em cada templo do Tote. Então, a Pri fez as entregas no Vale dos Reis para os faraós. Quanto tempo faz que não vai alguém lá e faz uma entrega, e leva comida para o faraó perfume, flora e cara. E aí as entidades vinham. Então, é um negócio muito louco, as entidades respondem. No Cairo, a gente fez os rituais que o Crowley fez, ele vai ter lá o ritual de Paris, a gente fez a evocação de Hermes, e as entidades respondem. E dentro da pirâmide é um negócio muito absurdo. Primeiro, deixa eu dar um disclaimer, que é o seguinte, o Egito, ele é uma ditadura socialista muçulmana. Começa daí. E tipo, os caras não curtem essas coisas da pirâmide. Então, teve um maluco que quis levar flauta para tocar lá, os caras estão presos. Então, se alguém um dia quiser ir lá para achar que vai fazer os rituais da Rosa Cruz dentro e tal, não vai. É muito difícil. A gente tinha um guia que a cara era muito bom, com muita conexão. Então, quando a gente ia lá para o negócio, geralmente, fica a guarda dentro do lugar, esses guardas iam para fora para ver alguma coisa e aí a gente entrava meio de pilantra para dentro e fazia o ritual. E a sensação que a gente tem é que aquela porra reverbera inteira. A hora que você faz o RMP, eu cheguei a postar uma parte do RMP no Instagram. Só a voz, sem mostrar a galera fazendo. Mas a sensação que você tem é que a pirâmide brilha inteirinha. É como se ela virasse um negócio de cristal. Você enxerga ela inteira. Você sente ela inteira. Ela responde à vibração com uma força muito absurda. Não só ela, mas todos os templos. Você chega no templo, tem a primeira parte do templo que tem aquelas imagens dos deuses que a galera está acostumada. Aí você tem a parte interna do templo. A parte interna do templo tem os hieróglifos na parede explicando as imagens. ou seja, para o povão eles só viam as figurinhas. Os sacerdotes liam o que queriam dizer as figurinhas. Era como eles aprendiam a ler e escrever. E nos templos internos você tem a chamada de vibração é muito grande. A gente foi num templo de sacrifício de Sekhmet que tinha a prancha de sacrifício. A gente cortou a mão e quando você pinga o teu sangue lá, você sente o templo inteiro vibrar em volta. Você vê as entidades olhando assim falando quem é esse maluco que veio pôr sangue aqui nesse altar. E aí você consegue conversar com elas. É uma experiência muito doida. Mano, que inveja que eu tenho de ser, cara, você não tem ideia, velho. A gente ainda teve duas sortes que foi o seguinte, quando a gente foi para Dendera era quando teve uma crise do vírus e morreu um alemão num dos barcos e estava infectado e não sei o que. Então eles deram um lockdown, fecharam todos os barcos no Nilo e só que a gente tinha saído antes porque a gente tinha ido para ver o nascer do sol no templo. Então a gente ia entrar antes do templo abrir e tal, tal, porque dá para ver o nascer do sol passando por entre as colunas. Só que quando deu oito horas todos os barcos estavam fechados então nenhum turista saiu do barco naquele dia. Então a hora que a gente chegou no templo o templo estava vaziozaço. Então tinha tipo a gente, os seguranças e os tiozinhos que tomam conta de lá e os guias. Daí a gente conseguiu passar pelo templo inteiro. O templo de lendário inteiro. Inclusive eu fui na parte de baixo que tem aquela lâmpada que é super famosa dos aliens que é um cubículo, mano. Tem que descer numa cadinha de meio por meio assim, desce, rasteja e vai até chegar lá na câmara. E você faz o RMP lá você sente a parede inteira vibrando. Ele tem uma resposta muito grande para ele. Deixa eu te falar, o Jefferson perguntou se você pode falar dos pontos negativos de cada ordem que você fez parte. Eu acho que isso não é legal de abordar, né? Não é de cada parte. A ordem não tem problema. O problema são os seres humanos. Esse que é o grande problema. Tem loja maçônica que rachou no meio. A minha do Arcano Arcanoro inclusive tempo atrás ela tinha 40, 50 pessoas rachou porque metade virou Lula, metade virou Bolsonaro, os caras brigavam entre eles, os idiota que deviam estar estudando e vendo que os dois são uma merda estavam lá e a loja rachou no meio. Então tipo politicagem rasteira de partido. Racha um montão de ordem. Pai de santo fica comendo as filhas de santo racha um montão de ordem. Direto. Ah, tinha o pai de santo, pai de santo comeu a filha de santo, a mulher do pai de santo pegou, aí separou a mulher que foi comida, virou a próxima mãe de santo e aí metade dos filhos foi embora. Também isso acontece direto. Briga de tipo fulano comeu a mulher de ciclano, o ciclano ficou com a mulher do outro cara, a mulher deu em cima do marido da outra, também rebenta as ordem. O que mais? Os caras virar guru e falar agora eu que mando, eu sou Deus, vocês têm que fazer tudo que eu mando e tal, também capotam a parada. Mas geralmente são esses motivos, não tem nada de ruinar a ordem, todas as ordens elas têm coisas muito boas. O problema é a hora que você junta esse porra que chama ser humano. É, não tem como. Por mais que a gente faça provas de avaliação, de corte, essas coisas, sempre alguma coisa acontece, né cara? A gente vai mudando com o tempo, né? Ah, sempre passa. Ó, pergunta do Mix Lemion. Com a alquimia conseguimos nos tornar seres iluminados ao ponto de mudar a escuridão em luz? Nossa, essa é... Mano, pra eu mudar a escuridão em luz eu acendo a luz no interruptor, cara. Boa. Porque se quer mudar a escuridão em luz, não dá. Mas, tipo, define o que é um ser iluminado. Se eu mandar o evangélico tomar no meio do cu eu perco a minha iluminação. Não dá. O ser humano ele é dual. Não tem jeito. O que você tem que fazer é não varrer a sombra pra debaixo do tapete. Então, você tem muita ordenzinha gratiluz que fala é, isso é amor, é um vizinho. E aí o cara fica escondendo um monte de coisa podre. O cara não enxerga a sombra. Ele não tem, ele não vai lá e combate o negócio e se purifica. Ele não faz o que a gente chama, né, do nigredo. A parte de você pegar, ver o que você tem de podre e falar, e trabalhar. E falar, porra, cara, olha as merda que você fez. Olha esse caralho. Tenta ser uma pessoa melhor. Tenta funcionar. O Fraterale ele falava assim, pertencer a uma ordem mágica não te torna um cara melhor. Ser um cara melhor te torna um cara melhor. Então o trabalho de lapidação é único. Não tem vou entrar em tal ordem e vou me iluminar. Vai, porra nenhuma. Não tem atalho pra nada que vale a pena no ocultismo. E o pior é que é capaz de você ir pelo caminho oposto. Você entra esperando se iluminar, você fica com esse negócio na cabeça e acaba se caindo por causa disso. Ixi, o Dodeb caiu? Um monte de gente vai me perguntar e falar como é descobrir a verdadeira vontade. Falei, mano, não vai descer um anjo e falar parabéns e te dar um diploma você tem a verdadeira vontade. Mano, não é assim. É uma sensação. Você tem aquela ideia de conversar com o sagrado anjo guardião e a galera acha que é um diálogo. Tipo, desce o anjo e você fica conversando igual no filme lá. E, porra, não é. Quando você tem essa conversação, você simplesmente sabe o que você tem que fazer no mundo. Você descobre o que você veio fazer na parada e aí você continua fazendo. E aí tudo só se torna maior, mas não se torna mais fácil. Porque os problemas vão ficar maiores também. E quando você salta para um lado e para o outro, você vai ter inimigos maiores que não vão querer que aquilo funcione. Então não diz que, ah, puta, eu vou me iluminar, minha vida vai ser uma moleza. Dizia o meu sensei assim que é moleza senta no pudim, cara, aqui no Alcute com moleza. Cara, tem uma pergunta aqui que eu acho que é brincadeira interna, eu não sei. Pergunta para o Deodébio se ele viraria rabino por um bilhão de reais. Isso aí é um caso clássico do rabino que comia as mulheres. Então era um exemplo de um problema de ocultismo. Amanhã você pergunta para o Léo. Que é o seguinte, eu e o Léo fomos avaliar o tal. Era um cara do Rio de Janeiro que tinha lá, era o rabino, não sei o quê, que uma professora recomendou e tal. A gente foi olhar a aula do cara e a aula do cara realmente era fantástica, de cabala. A gente falou, mano, por que a gente vai duvidar do cara? E o cara chegou aí até num simpósio. E aí a gente descobriu isso muito para frente quando uma das mulheres lá falou que o cara só comia ela e fingia e falava para ela ficar em segredo. E na hora que explodiu, todas as meninas da classe falavam ele faz a mesma coisa. E aí a gente foi investigar e viu que o cara era um puta de um trambiquinho. Eu fiquei sabendo dessa. E por que a gente descobriu isso? Porque a mina que veio apresentar todo mundo era amante do cara. Então ninguém desconfiou. Foi uma paulada que foi um professor para a gente. Foi de parar assim. Tanto que depois desse cara nunca mais apareceu um grande super mestre escondido da internet que acaba de brotar do nada. Acabou isso. Qualquer nego que apareça em qualquer lugar agora falando eu estudo a gente vai puxar a capivara do cara até final para ver se o cara é sério ou não. Acabou os mestre e água com pó. Então no final das contas foi uma puta lição esse cara. E pior de tudo ele foi pego porque ele estava de boa dando um monte de palestra ele falou quero dar uma palestra na loja maçônica tal. Ele falou que ele era maçom eu falei beleza então me dá o teu sim teu número que eu vou lá procurar. Aí o cara ficou enrolando 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 e logo em seguida ele foi pego. Ou seja o cara mexeu na egrégora da maçonaria os guardiões da maçonaria fuzilaram o cara. Então demorou uma semana para o cara se fuder. Por isso que a gente estava conversando no baixo do outro. Sobre como é que funciona a egrégora da maçonaria até respondendo aquela outra pergunta ele fala assim qual a vantagem de você estar na maçonaria se só tem os velhos e é uma besteira e não sei o que. Você já explicou para a tua galera sobre egrégora. Então na maçonaria todo dia você tem mais ou menos sei lá umas 5 mil lojas maçônicas sérias no Brasil. Então cada dia da semana lá você tem pelo menos umas mil lojas todo dia 8 da noite agora não porque tem o vírus mas nos dias normais todo dia ou da noite você tem lá 20, 30 tiozinhos reunidos no lugar fazendo ritual abre bíblia faz evocação mesmo se não souberem agora são 8 horas da noite mas conforme a terra gira daqui a pouco é 8 horas no Chile daqui a pouco é 8 horas no México daqui a pouco é 8 horas em Miami então a qualquer momento do mundo você vai ter tipo vários mil tiozinhos fazendo um ritual cabalístico evocando energia levando para a egrégora então você pode dizer que a maçonaria ela tem essa egrégora funcionando assim animaladamente 24 horas por dia 7 dias por semana ela só não é maior do que a egrégora islâmica que é uma absurdo de mais forte mas como é egrégora mágica a maçonaria é absurdamente forte e se você fizer tudo direitinho lá dentro quando você pegar os graus e as chaves os graus mais avançados você vai aprender a sacar essa energia dessa egrégora então pensa num banco onde você tem um monte de gente colocando energia e pouca gente que sabe tirar essa energia então esses caras por isso que os grandes magos da humanidade inteira eram todos maçons nego que fica zoando e falando é maçonaria o cara não vai conseguir chegar tão longe quanto um cara que realmente domina o processo maçônico olha só o Daniel eu quero só dar uma introdução na resposta ele tá falando interessante que na morte já falam sobre essa egrégora no início já deixam bem ciente disso ô Dani sabe qual que é o grande problema que assim falar da egrégora não te dá a chave de conexão com ela e toda a ordem tem os seus guardiões de egrégora então se você por exemplo entrou na maçonaria hoje e semana que vem você já quer puxar a força da egrégora da maçonaria você vai tomar um baile cara que não é brinquedo só lá pra mestre que você vai começar a desafiar esse negócio exato você não vai ter as chaves pra você acessar isso você vai ter um pouquinho porque uma vez que você tá iniciado você vai receber as pancadas vai todo processo de iniciação e na morque também a iniciação da morque é mais bonita que a da maçonaria é mais forte a iniciação em templo eu achei pelo menos a iniciação da morque mais legal que a da maçonaria e aí você vai ter esse conforme você vai subindo você vai tendo cargo você vai poder fazer o ritual e conseguir ter acesso a essa energia é porque também então não é só um conhecimento uma coisa é você receber a energia passivamente da egrégora que é por exemplo o que acontece com os iniciados da algon quem tiver aqui você entra na algon você já começa a receber a influência da egrégora mas você não manipula a egrégora porque ela é guardada a partir do momento que você vai subindo pelos graus aí você vai começando a ter as chaves e as permissões pra você agir ativamente com essa egrégora não é você maçom agora e sair fazendo coisa também ó, estão perguntando que dia sai o livro de tarô então, o livro de tarô ele tá meio parado que é o seguinte não, a gente não sabe porque o problema é o distribuidor de papel então como tá tudo fechado por causa do covid e o vírus fica no papel não sei quantos dias e a hora e tal as distribuidoras de papel estão todas fiscalizadas então tá tudo meio fechado funcionando aos pouquinhos então tudo que é gráfica tá travada porque eles ficam na fila de espera pra receber o papel e a gente tá na fila de espera também então ele vai ir a vantagem é que a gente vai revisar ele mais uma vez então isso é bom mas eu acho que vai ficar pronto só pra junho julho só que assim eu tô atualizando né então eu mando um e-mail pra galera falando olha, estamos nesse pé e tal e o pessoal olha em volta tá morrendo 400 negros por dia o cara sabe que o país tá zoado então ninguém vai vir aí e falar porra, tá atrasado a gente também não vai colocar ninguém em risco e também não vai porque uma vez que o livro tem que ficar pronto eu não vou poder fazer uma festa de lançamento então acabou também então vai ser entregue tudo pelos correios mas aí e os caras que estão entregando então eles têm uma empresa que vai o cara passa o pano com álcool tem toda uma parada então isso vai demorar mais então não tem jeito a galera vai ter que ter paciência mesmo Marcelo o Aquário tá perguntando se você é druida só que aí ele dá uma complementação que eu não entendi ele fala assim queria saber se você é druida porque Allan Kardec fala que é druida e se eles falam algo sobre o assunto não sei o Allan Kardec o caso é o seguinte quando o cara do espiritismo ele teve contato com as outras vidas dele ele descobriu que ele foi um druida numa outra vida ah ok o nome era Allan Kardec o nome desse druida e tal eu não cheguei a iniciar porque eu teria que ficar mais tempo lá na Inglaterra então eu fiz só um ano incompleto de ritual e eu era um moleque eu tinha 15 anos então eu nem poderia porque eu só poderia ser iniciado depois dos 18 então eu meio que eu fiz um crash course rápido lá hoje eu olhando pra trás eu sei conversando com eles tudo eu falo assim cara você veio aqui porque era você que tinha que estar aqui nesse momento pra pegar esses conhecimentos pra dar início nesse projeto então eu olhando pra trás na minha vida eu vejo que eu tava sempre no lugar certo na hora certa então eu tava lá na Inglaterra quando eu vim pro Brasil eu trouxe um container de livro que não tinha lembra que é uma época que não existia internet então eu fui traduzindo os livros pra montar a primeira enciclopédia né de mitologia e aí nesse processo eu fui fazendo contato com esses deuses quando eu conheci o pessoal da Umbanda e a hora que eu vi que os caras incorporando na Umbanda era a mesma coisa que os caras da bruxaria lá também tem incorporação porque o craft inglês ele é muito diferente da Wicca na Wicca você tem aquele teatro faz as bruxinhas etc o craft ele tem incorporação ele é quase um candomblé ali uma Umbanda só que gringo então o maluco ele recebe a entidade você tem um tambor você tem o círculo de pedra né e a galera a gente trabalhava dentro eu fui fazer ritual dentro de Stonehenge então ele só foi proibido pra galera pisar lá dentro em 93 em 89 meu grupo ainda participava com vários outros grupos então eu fui em pelo menos uns 4 ou 5 círculos de pedra pra fazer os rituais lá e aí a galera tinha tambor tinha bebida tinha os sacerdotes o cara incorporava só que não era Exu era Sernunos aí outro incorporava uma fada a outra uma senhora do lago ou não sei o que lá e a hora que eu cheguei aqui no Brasil eu olhei e falei mano isso aqui era um caboclo de Ogum essa porra era um Exu o cara tomava brand fumava charuto punha uma capa punha um negócio de viada assim os chifres assim começava a falar mano era um demônio aí depois eu olhei e falei pô peraí a Umbanda foi da onde eu comecei a estudar aí eu tava na hora certa no lugar certo pra entrar com o blog do sedentário que tinha 400 mil visitas por post aí tava em tal lugar então é uma coisa muito doida porque sempre fui meio arrastado pra esse lado então não tem coincidência estão falando que Sernunos é o Exu gourmetizado é o Exu gourmet mas é o outro é que o cara lá não era capa então era meio que pele dos bichos ele matava o bicho com a faca caçada e aí ele fazia lá as peles e tal então o cara que vestia lá incorporava o rei do gama ele põe uma capa mesmo com o negócio e porra era muito igual igual mas diferente essa é a pegada que eu queria falar da maçonaria também é igual você ir nos terreiros de Umbanda e candomblé e você fala porra é igual mas é diferente num terreiro algum é de um jeito num outro terreiro algum é do outro jeito num outro terreiro então você tem essa pegadinha de tipo igual é diferente cara tá rolando muita pergunta aqui eu tô até me perdendo e a gente já tá na última então eu vou falar não dá pra fazer um e-mail? não não um e-mail eu te chamo pra voltar numa próxima beleza beleza a gente deixa o gostinho pra galera sacou? deixa eu te falar o Frater Rosemate Abife tá perguntando sobre a sua opinião da produção de conteúdo dos canais de maçonaria no YouTube se você acha bacana se você não acha cara eu vou ser sincero eu não assisto eu acompanhava o Kenio mas acho que ele não tem YouTube ele acompanhava textos mesmo blog mas eu vejo que a maioria dos canais que vão falar de maçonaria é de evangélico falando que é dos Illuminati e tal e só maluquice só doideira então eu não tenho nenhum pra recomendar eu até vou dar uma pesquisada em grupo maçônico depois eu te mando o link e você joga pro pessoal uns que tipo o cara fala mas não é tão difícil assim de ver se o cara fala bosta ou não você assiste meia hora do canal você já sabe se o cara tá inventando ou falando groselha ou se misturou Illuminati bode Ordem Mundial Nova Ordem Controle dos Políticos você já sabe que o cara é merda pode tirar entendeu o cara que vai falar de um canal de maçonaria ele vai falar do que? de benevolência ele não pode ficar falando do ritual se o cara tá falando do ritual ele já é um idiota então se o canal fala dos segredos da maçonaria o cara já é um idiota já não tinha que estar lá e provavelmente tá falando errado se o que eu penso um canal de maçonaria eu falaria sei lá eu de como é que é a história da maçonaria maçons famosos ele entraria num aspecto mais de abordar as qualidades da da alquimia a geometria sagrada esse tipo de coisa e não ficar canal tipo acho que a chamadinha do canal já deve ser uma boa dica se o cara começa a pôr tudo em maiúscula falando revelados pode ir embora que é roubada total pessoas olha só eu tenho meu canal aqui já há uns 6 anos enquanto tinha o meu canal eu entrei na maçonaria fiz todo o meu processo lá vocês não me veem aqui eu saí da maçonaria eu pedi meu kit e vocês não me veem aqui falando de maçonaria a gente que tem algum tipo de ética ou de moral a gente faz um juramento de segredo quando entra na maçonaria quando a gente sai pela ética e moral individual a gente mantém o segredo se o cara não entendeu nada se o cara está falando alguma coisa na internet mesmo que ele tenha sido maçom realmente ele está está zoando porque ele não tem essa ética ele não entendeu o que está acontecendo então relaxa a maioria dos vídeos que tem contra a maçonaria foi escrito por evangélico tem um livro depois a gente pode falar tem um cara chamado Leo Taxil era um cara patrocinado pela igreja aqui nos Estados Unidos no comecinho do século XX o cara lançou os segredos da mafranco maçonaria que falava do bode do bafomé só tinha merda no livro mas ele foi criado para sacanear a maçonaria e um monte de gente da internet que vai falar as verdades e tal se baseia nesse livro então os caras falam que tem o bafomé e tem não sei o que lá e tem o demônio e no grau não sei o que lá tem o demogorgon e o caralho é só groselha vai mano para terminar queria saber como está a questão da mulher na maçonaria existem ordens para maçônicas femininas então tem ordens esotéricas femininas aquela questão de não pode entrar homem na maçonaria etc é o seguinte na maçonaria a maçonaria inglesa não pode ah por quê porque era um exército tinha tradição e é um ritual solar agora existe a franco maçonaria da França que é o rito dos direitos humanos que é o mesmo rito maçônico só que é adaptado para qualquer sexo então ele é um rito universal só que eles não são reconhecidos entre eles eles não tem intervisitação então existe uma maçonaria mista os rituais são parecidos eles não são iguais mas que pode ser frequentado por mulher sem nenhum problema ele só nunca vai poder ir numa reunião da maçonaria inglesa etc e tal mas eles tem várias outras ramificações em um monte de país e não tem problema na boa parte dos países que eu fui eles tinham relações cordiais então nos eventos públicos era comum por exemplo eu fui no México eu fui fazer uma palestra na posse do Grão Mestre e estavam as mulheres da maçonaria feminina lá também mas era um evento aberto para o público aberto e eles entram como convidados não tem essa guerra aqui aqui no Brasil como é um país bem mais machista a galera é contra a mulher e não deixa entrar e tal mas os tiozinhos que estão lá são uns toscão então também está tudo no meu amigo eu recomendo se você for mulher entra na Amorque e depois vai para o Martinismo que você vai ter todo o mesmo conhecimento só que é bem mais legal exatamente Marcelo queria agradecer muito você por ter participado de um programa da Ocult TV cara saiba que você é sempre bem-vindo de verdade se você quiser a gente volta para falar de assuntos específicos e aí você me dá um tema legal ou eu pergunto aqui e a gente pode falar de qualquer coisa beleza se eu não souber eu anoto e depois eu pesquiso beleza então eu vou a gente vai se conversando em offline para marcar isso eu acho que nós chegamos a 200 pessoas online hoje que para o meu canal é gente para caralho eu tenho muito a agradecer para você velho não só pelo seu trabalho no ocultismo que eu acompanho mas também pelo seu trabalho no RPG que eu acompanho também e que foi onde eu te conheci em primeiro lugar e muito obrigado por você ter aparecido aqui para dar esse gostinho para nós aqui a galera está todo mundo pedindo mais meia hora mais meia hora mais meia hora ele volta gente ele volta você quer dar um recadinho legal? qualquer coisa vocês me acham no Facebook é só digitar Marcelo Deodeve eu sou mó facinho de achar tem canal no Facebook tem o deodeve.com.br tem o Mayhem tem o podcast então se você for no Spotify quem gosta de podcast digita lá projeto Mayhem a gente tem acho que 20 episódios que a gente já gravou então é facinho de achar material e o blog mesmo do Teoria da Conspiração tem 3.500 textos para, você escreve sério uma cacete eu escrevi sério não, tem um M no final então é projeto Mayhem deixar aqui anotado para a galera procurar no Google projeto Mayhem então é isso muito obrigado a todos vocês só para eu dar agora os recadinhos finais esse é mais um programa do projeto Ocult TV que é um projeto de vários canais para trazer entretenimento para vocês passarem a quarentena sem entrar em depressão e morrer por causa da depressão então a gente está aqui para fazer um pouco de palhaçada para conversar e para trazer informações úteis também de uma forma mais leve mais tranquila sem aquele academicismo típico da magia e tal se vocês gostaram clique em joinha aqui embaixo se inscreve no canal compartilhe os vídeos pelas redes sociais se você gostou para caralho clica aqui embaixo em torne-se membro que tem um monte de coisa exclusiva para vocês tem live exclusiva inclusive eu fiz uma hoje tem perguntas enquetes tem um monte de coisa e grupo do WhatsApp exclusivo para membros beleza? eu espero que vocês tenham amanhã começa a partir das 6 da tarde eu nunca lembro com quem mas se vocês quiserem saber quem é entre em ocultv.com.br que lá tem o endereço de todo mundo e a programação também beleza? espero que vocês tenham uma ótima vida uma ótima existência que sejam pessoas melhores que foram até agora e tchau tchau